Lembranças são marcantes por motivos únicos. Quando as buscamos em nossa memória, algumas simplesmente reluzem. Outras, quando surgem, iluminam nossos sorrisos. Também existem as que são inundadas de luz e alegria. Mas uma coisa todas elas têm em comum. As boas lembranças fazem nossos olhos brilharem. Parque Lumière. Um lar para construir boas memórias. Parque Lumière.